E quando a gente olha pra frente e pensa assim, pô, eu passo na Cloud Practitioner, passo nas três Associates, depois eu posso tentar fazer uma prova Professional, e aí depois eu vou pra uma prova de especialidade, que ou eu vou pra redes, ou eu vou pra banco de dados, ou Machine Learning, ou segurança, eu, por exemplo, eu fiz a de segurança, acho que quase dois anos depois que eu passei nas Associates, eu pulei as Professional, porque eu já trabalhava com segurança em Cloud, eu já tinha a certificação do CISP, que é a prova mais difícil que eu fiz na minha vida, eu sempre brinco que eu demorei pra caraca pra passar nessa prova, mas graças a Deus eu passei, e aí depois eu fiz a prova de segurança na AWS, e também demorei duas vezes pra passar, isso não é vergonha nenhuma, vergonha é a gente ser covarde, e isso é vergonha, isso é a gente colocar a culpa no outro, é colocar a culpa no tempo, colocar a culpa que não tem dinheiro, ou nos pais da gente, e por aí vai, isso é vergonhoso, agora você tentar uma certificação e não passar não é vergonha, é o que eu falo, é investimento de tempo, é investimento financeiro, você não passou, não ganhou título, tudo bem, mas o que você ganhou efetivamente? Você com certeza aprendeu alguma coisa naquela jornada? É o que a gente aprende na vida, a gente rala quando cai de bicicleta, mas a gente aprendeu a dar algumas duas ou três pedaladas, então é isso que a gente tem que ter em mente, tem gente perguntando assim, por que que você demorou tanto pra passar no CISP? Por falta de vergonha na cara, eu não tinha vergonha na cara, não tinha maturidade pra encarar uma prova tão complexa quanto foi, a mesma coisa a WS Security, a WS Security quando eu fiz, eu falei, ah cara, eu passo, aí eu não vesti a minha sandália da humildade, tomei pau na prova, aí eu estudei acho que uns três ou quatro meses do zero, aí eu revi todo o conteúdo, eu revi todo o conteúdo que eu mesmo passava pros meus alunos, ou seja, eu vesti a minha sandália da humildade, aí eu fui fazendo tudo, estudei muito KMS, estudei muito criptografia e aí eu fui conseguir passar, então assim a gente tem que ter noção real da onde a gente tá hoje, da nossa realidade, é o que eu falei numa live passada, o Mário Sérgio Cortella fala, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem hoje pra depois quando a gente melhorar a nossa condição a gente ir melhorando, por exemplo, essa live que eu tô fazendo eu não tinha esse fone de ouvido sem fio da Apple, eu não tinha esse microfone aqui da HyperX, eu não tinha, pra quem tá me vendo no YouTube e no Facebook, uma câmera da Logitech chegou até ontem, gente, tô muito empolgado com essa câmera, tá muito doido, eu não colocava nem uma garrafinha de água aqui do lado, então a gente vai melhorando, vai fazendo aos poucos, tem uma luz gigante aqui, branca na minha cara, que é um softbox, que eu também não tinha, por quê? Porque tá escuro pra caraca aqui, eu coloquei eu não tinha aqui o efeito de uma luz ó, que luz, não tinha essa luz a gente vai melhorando com o tempo eu não comecei, fiz em um ano 58 certificações, eu comecei a fazer minha primeira prova em 2001, 2001 gente, fazem 20 anos, 20 anos fazendo certificação, o que que isso me trouxe? gastei dinheiro pra caraca, gastei, eu nem conto quanto de dinheiro eu fiz, ah eu só fiz 58 provas, não, eu fiz quase umas 100 provas, como eu falei, só o CISP eu tentei 6 vezes, a AWS Security eu tentei 2, e por aí vai, tem prova que eu tentei na semana do Natal, não passei, passei Natal e revião estudando pra fazer a prova no dia 2 de janeiro, porque eu queria, porque queria passar eu sou teimoso quando eu quero alguma coisa, eu sou obstinado gente, parada é a seguinte, se você não começar a estudar hoje a AWS você não vai chegar lá digamos, final do ano que vem com as 4 provas básicas, que é a Cloud Practition e as 3 Associates eu coloquei uma meta pessoal pra mim, qual é a minha meta pessoal? De até final do ano eu fazer a Google Security, mas por que se eu vendo um curso da AWS se eu vendo uma mentoria da AWS? Porque o meu trabalho, que é de segurança multi cloud, tá me exigindo isso então eu quero tirar de coisa minha pessoal, eu falo cara, eu vou tirar essa prova, porque eu gosto de chegar na entrevista ah tá, eu passei nessa prova aí, o recrutador nem pergunta mais nada, ele não pergunta eu passei na Azure Security agora acho que foi primeiro ou dois de julho, o cara não pergunta, eu passei na AWS Security, acho que foi em setembro do ano passado, foi setembro foi, foi setembro, foi até a primeira prova que eu fiz online, de casa, foi um indiano que falou comigo, falou desliga isso, desliga aquilo eu tive que desligar monitor, Java 4 trancar a porta do quarto pra poder fazer rezei pros meninos não acordarem foi nervosão, mas passei mas por quê? Porque eu me coloquei à prova e eu não fiquei pensando, ah, se eu não passar, eu vou ter perdido 300 dólares que o dólar tá quase 6 reais eu não fiquei pensando nisso eu pensei o seguinte, o que que aquilo vai me trazer eu vou ter perdido que você vai acompanhar king eu vou ter de mim irmão eu só